Você chegar na festa pra mim, flertar comigo, na festa anterior, você me puxou pra dançar com um olhar que todas as mulheres que estão assistindo aqui sabem qual é, me chamou pra dançar e depois da dança você me olhou e disse assim, eu sabia que essa dança ia encaixar, eu sabia que a gente ia conseguir dançar. Tem coisas que são para além da sua fala, quando você me para pra dançar numa festa, quando você para pra conversar comigo numa festa. Você disse que eu dançava muito bem. Pensa Juninho, por favor, quando você me para pra dançar numa festa, pra conversar comigo, além da sua fala que é errada, de dizer que me pegaria, até me pegaria lá fora, o seu olhar fala. E eu sei que as mulheres que estão assistindo sabem do que eu tô falando. Você ficar pegando na minha mão e eu tirando a minha mão, isso fala também. Quando eu lhe olhei e falei que esse assunto não vem em questão aqui, é porque não vem em questão aqui dentro e eu não lhe pegaria aqui, não lhe pegaria lá fora e não lhe pegaria em qualquer lugar. Assim como a minha amiga que você vem dando em cima também, porque ontem você disse que ela estava errada porque ela estava dançando na sua frente. Ah, ela tá errada porque ela tá dançando de shortinho curto na sua frente. Eu não vou tocar nesse ponto porque ela me pediu pra não tocar nesse ponto. Você quando dança com morango na boca, na festa, na frente dela, não tem problema nenhum. Mas ela dançar na sua frente tá errada. O que aconteceu entre eles e a Lady tá muito filmada por aí. Ah, você não me respeita, eu tô falando, é a minha vez de falar. Não, você tá falando de uma coisa que me foi pedido pra não tocar e eu não vou tocar nesse ponto. Eu não estou expondo ninguém e você não vai me manipular desse jeito, porque você é assim. Eu conversando com você fico cansada, desgastada, porque eu preciso reafirmar o tempo todo os meus princípios e os meus valores. Eu desprezo totalmente você e eu colorei a caridade.